Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é muito prática, fácil, rápida, aproveita o ingrediente. Então confere aqui na descrição o que vocês vão precisar para aprender a fazer essa maionese de aquafaba. Vou começar usando a água da conserva de uma latinha de grão de bico, mas também pode ser de ervilha. E aí de uma latinha deu mais ou menos 80 ml. Vou colocar 40 ml de óleo vegetal, pode ser óleo de soja, pode ser azeite. Só não recomendo óleo de coco porque o óleo de coco tem a questão de mudar a textura quando ele é refrigerado, quando ele é aquecido. Vou colocar um dente de alho. E os talos de salsinha e cebolinha. Você pode usar as folhas também, mas eu vou usar os talos porque eu gosto de aproveitar. E isso aqui é tão saboroso quanto as folhas. Aqui tem meia colher de sopa de emulsificante. Eu tô usando esse daqui ó. Vocês encontram em lojas de confeitaria, em loja de produto natural. E outra opção também é usar a goma xantana, que é mais fácil de achar em lojas de produtos naturais. Vou colocar um pouquinho de orégano também. Um pouquinho de sal. E agora vou bater. Eu deixei bater por cerca de 2 minutos e aí a mistura já começou a pegar uma consistência mais cremosa. E que ainda vai ficar um pouquinho mais firme depois que for levada pra geladeira. Vou passar por um pote de vidro com tampa e vou levar pra gelar. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Qualquer dúvida pode deixar aqui que se tiver ao meu alcance eu vou te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo na semana que vem. Tchau. Ah, também me segue lá no Instagram que tem muita receita, muito conteúdo sobre veganismo. Além do conteúdo aqui do canal. Tchau. Tchau.